Senhor presidente Dilma Cis Santos, senhoras deputadas, senhores deputados, o pessoal que nos acompanha aqui na Assembleia, parece que o pessoal da PEC 2 está aqui no plenário, os agentes penitenciários também, estão aqui, várias pessoas aqui no plenário, não consegui identificar todas as faixas ali presentes. Mas, para dizer, senhor presidente, que hoje nós vamos fazer aqui um debate importante ainda nesse plenário, que é o debate que está convocado para a primeira extra, que é para discutir o projeto chamado 752 do governo estadual, que em tese eu tenho uma certa simpatia pelo projeto, que ele trata do regime automotivo no estado de São Paulo, um projeto chamado Incentivo Alto. Como eu trabalhei cinco anos na Vox, 25 na Ford, na indústria metalúrgica do ABC, e nós discutimos o programa Inovar Alto do governo da presidenta Dilma, ele foi um programa que veiculou de 2011 até 31 de dezembro de 2017, no governo da presidenta Dilma, então, é um programa que eu conheço e defendi lá na época, a construção dele. Porque, para quem não sabe, que nos acompanha aqui no debate, o estado de São Paulo e o Brasil, nós não somos fabricantes de automóveis, nós somos montadores, nós somos só produtores de automóveis. Toda a tecnologia desenvolvida pelas empresas que estão aqui no Brasil é desenvolvida tudo lá fora. Para vocês terem ideia, se der um problema com o caminhão da Mercedes, ele quebrar, ter um acidente, a depender da condição do acidente, para ser investigado, que ele tem uma caixa preta, para ele ser investigado, a caixa preta dele é aberta lá na Alemanha, na fábrica da Mercedes na Alemanha, e não no Brasil. E eu estou defendendo que, nesse projeto, o deputado Paulo Fiorillo, o deputado da professora Bebel, que eu vi por aqui agora há pouco, o deputado da Mônica, os senhores deputados, o deputado da Janaína, a doutora da Mares, o deputado da doutora Janaína Pascoal, que nós, é um momento de oportunidade para discutir P&D nesse programa, discutir pesquisa e desenvolvimento. O deputado Ricardo Melão, que está aí observando, discutir pesquisa e desenvolvimento, discutir laboratório, discutir engenharia, discutir ferramentaria, discutir traçagem da carroceria, são tudo funções técnicas, discutir inovação tecnológica, então é um momento importante de discutir isso. Qual é o outro grande momento importante de discutir nesse projeto, que é um decreto do governador João Dória? É um momento importante de discutir conteúdo local. O que é discutir conteúdo local? É que, no mínimo, 60% da composição dos componentes de autopeças, eletroeletrônico, produtos, tem que ser produzido aqui no Brasil. Se não for no Brasil, no mínimo no Mercosul. Isso é para defender que nós temos que ter uma indústria nacional, uma indústria estadual, e uma indústria, um parque regional, que é o Mercosul, com uma indústria muito forte. E eu tenho feito esse apelo ao deputado Carlão, que está ali dialogando com o deputado Nascimento, e eu estava olhando o decreto agora, Carlão, o decreto, e o decreto não regula. Essa parte que eu estou falando, essa parte tecnológica, ele fala em investimento, fala em contratação, fala em investimento de 1 bilhão a 10 bilhões, para poder obter os 25% de desconto no ICMS, o que derrubaria a carga do ICMS em 4,5%, se ele for 18%. Cairia de 14, de 18 para 13,5. Infelizmente, o projeto não trata disso. Ele trata, o Carlão, da regulação de tudo o que ele explicou. O que ele explicou está no decreto, está valendo o decreto ali agora. Então, nós precisamos, na verdade, Carlão, de um tempo, e aqui, eu estou falando de um tempo, qual é o tempo? Para a gente poder sentar, tem gente, tem as montadoras, tem as autopeças, tem um sindicato que está localizado onde tem essas montadoras, para poder fazer um debate, que é, inclusive, um debate de oportunidades para a gente poder discutir desenvolvimento tecnológico, indústria e geração de emprego, e transformar o Brasil realmente em um fabricante de veículos, em um construtor de veículos, e não apenas em um produtor e montador, que é o que nós somos hoje. Então, fica aqui esse apelo, porque a explicação do Milton, é uma explicação boa, mas a explicação dele é o que está no decreto. Então, aí, qualquer um de nós para só pegar o decreto, ler e entender os números matemáticos e daria a conta de resolver isso. Não dá a conta de resolver isso que eu estou propondo. E isso não é intervenção nas empresas. Você falar para as empresas é o seguinte, nós precisamos que vocês, por conta do tanto de incentivo que já levou desse Estado, que já levou desse país, comecem realmente a desenvolver tecnologia aqui nesse país. Vamos começar realmente a ser fabricante aqui, e construtor de veículos aqui nesse país. Vamos começar a desenvolver tecnologia própria, vai incorporando de fora e depois vai adaptando para a tecnologia própria. Então, acho que é um momento oportuno. Você, como líder do governo, você, como líder do governo, não devia perder essa oportunidade. Falar, vamos sentar, vamos montar. Esse grupo de trabalho, ele vai usar aí de 10 a 12 dias para fazer esse trabalho que eu estou propondo aqui, esse trabalho técnico, para você pegar e anexar no projeto, chamar as montadoras e falar assim, nós precisamos que vocês cumpram isso. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado.